Registramos aqui mais uma opção para refeições em Santa Maria Madalena, hein? Estamos registrando aqui o restaurante Lanchonete Dalu, que fica aqui na avenida Prefeito Ranufo Machado Botelho, entre o Arranchadouro e a Vila do Silvinho. E um detalhe, às sextas-feiras, churrasco, com o melhor churrasqueiro da cidade, hein? Nosso querido lagarto. Então você já sabe, comida boa também temos aqui no restaurante Dalu. Venha você para cá, hein? Às sextas-feiras, esta novidade aqui, hein? Churrasco com o melhor churrasqueiro da cidade, hein? Lagarto. A camisa dele não é muito bonita, não, mas ele é bom churrasqueiro. Ó, e a notícia que temos é que o sabor da comida aqui é de primeiríssima qualidade, hein? Venha você para cá também. Restaurante Lanchonete Dalu, Santa Maria Madalena, região Serrano do Rio de Janeiro, com imagem Nestor Lopes. E destacar que também aqui tem entrega de refeição no sistema Delivery, hein? Qual o telefone de contato? Ó, aqui temos aqui, telefone de contato, hein? Vou falar aqui agora. Nove, nove, sete, quatro, um, dezesseis, meia, quatro. Então, fique atento aí. Através do telefone, nove, nove, sete, quatro, um, dezesseis, meia, quatro. Você liga para o restaurante Lanchonete Dalu e pede a sua refeição, hein? Com imagem Nestor Lopes. Sexta-feira, vinte e seis de janeiro de dois mil e vinte e quatro.